Olá estudantes da EJA3, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então nós vamos a nossa aula de língua portuguesa, sou Edvânia Nunes e o tema da nossa aula de hoje é fotorreportagem. Uma imagem vale mais do que mil palavras, vocês conhecem esse ditado? Mas antes vamos relembrar o que a gente viu na aula passada. Na aula passada nós aprofundamos os nossos conhecimentos sobre o gênero textual fábula, suas características, estrutura e a personificação. E aí o desafio da hora ficou a fábula, a cigarra e a formiga que vocês iam ler e ao final iam criar uma nova moral para a história. E aí eu coloquei essa como exemplo, não tem que ser essa, tá pessoal? Os preguiçosos colhem o que merecem ou ainda é preciso equilibrar a vida, nem só trabalho, nem só diversão, ok? Acharam difícil esse desafio? Claro que não, tenho certeza que vocês conseguiram, tá bom? Então os objetivos da nossa aula de hoje é identificar as características do gênero da fotorreportagem, compreender as condições de produções que envolvem a circulação da fotorreportagem. Olha só, o que é que nós estamos vendo aqui? Uma câmera fotográfica. Hoje nós temos um acesso incrível, não é? A fotografia, todos, praticamente todos os celulares têm como tirar uma foto, né? Tem a câmera fotográfica. Quantos de nós já nos vimos assim, ó, fazendo uma selfie, não é? Então a fotografia faz parte aí hoje do nosso dia a dia, muito mais do que antes. E aqui nós temos o fotógrafo premiadíssimo brasileiro, Sebastião Salgado, ok? Depois dei uma pesquisadinha sobre ele, vale a pena conhecer, ok pessoal? E aí, o que essas fotos nos revelam? O que é que vocês acham que essa foto nos diz, tá? O que é que está em primeiro plano? Ou seja, o que é que aparece logo na frente? O que é que tem por trás? É uma criança? É uma pessoa adulta? Por que que ela está nesse ambiente, não é? E essa foto? Que leitura nós fazemos dessa imagem, dessa foto, tá? O que é que você pensa? O que é que essa criança está fazendo? Que lugar é esse? Que país é esse? Será que essa criança está no lugar que é mais adequado para ela? E aqui? Quem são essas crianças, né? O que elas estão fazendo? O que é que elas fazem você pensar? Será que elas estão em um lugar adequado para elas, né? Será que elas estão fora da escola? Será que elas estão estudando? O que é que a gente pode imaginar? Que leituras nós podemos fazer a partir da leitura dessas imagens? Então, aquele ditado, uma imagem vale mais do que mil palavras. E digo mais, uma imagem pode ser traduzida em mais de mil palavras. Quantas ideias nos vem à mente a partir da leitura dessas imagens? Então, você já tinha visto antes uma foto reportagem, né? O que podemos imaginar a partir da leitura dessas fotografias? Então, a foto reportagem é um gênero jornalístico que tem como principal função contar às pessoas uma situação, né? Um acontecimento por meio da fotografia e geralmente acompanha algumas, acompanha uma legenda. A estrutura da foto reportagem é a imagem, a foto e a legenda pessoal. Olha só, tem como objetivo situar, documentar, mostrar a evolução, caracterizar uma situação real e as pessoas, né? Que a vivem. A foto reportagem tem como característica a imagem fotográfica, a liberdade criativa do fotógrafo, que é quem tira a foto, quem produz a foto, retrata um momento, uma determinada situação, né? Visa criticar algo e gerar uma opinião, quando não é criticar algo, mas gerar uma opinião a respeito de um determinado tema, de um determinado assunto, né? E capacidade de gerar sentido a partir da leitura dessa imagem, ok? Nesse gênero, a linguagem visual, ela é importantíssima, ou seja, as cores, o ângulo, as pessoas que aparecem, o que aparece em primeiro plano, o que aparece em segundo plano? Se essa foto, ela é colorida, se ela é em preto e branco, né? Tudo isso quer nos dizer alguma coisa, tá? Observem bem aí essa imagem. Por que que a menina não está olhando para o fotógrafo? O que é que vocês acham? Por que que isso aconteceu? Isso foi intencional, né gente? A gente sabe que não pode se expor à imagem de pessoas menores. Então, veja, o que é que a criança está fazendo? Por que que ela aparece em primeiro plano? Observem que a mãe está lá presente, né? O que é que ela está fazendo? Será que ela está no lugar mais apropriado para que ela esteja? Então, olha só a legenda, fiscalização encontra crianças e adolescentes entre 3 e 17 anos trabalhando em casa de farinha, atividade proibida para menores. E aí, o registro fotográfico, ok? Observem que a legenda reforça aquilo que a imagem nos mostra. Então, vamos relembrar o que é a notícia. A notícia, gente, é qualquer acontecimento, qualquer fato que é transmitido para a sociedade porque é considerado relevante. A diferença entre a notícia e a reportagem, porque a reportagem também é um gênero jornalístico que traz notícia, que traz um fato. Porém, a diferença é que a reportagem, né? Ela tem um contexto muito mais amplo, ela é mais aprofundada, ela traz especialistas falando sobre o assunto, traz gráficos, traz dados históricos. Então, ela é muito mais aprofundada do que a notícia, tá certo? Por exemplo, o acontecimento trágico que teve aí com a cantora que comoveu todo o Brasil com a Marília Mendonça, né? Então, veja que aquele fato, nos primeiros momentos, era uma notícia, porque não se sabia ao certo o que tinha acontecido. Só que o avião tinha caído e que, né, tinha sido uma situação trágica que ela estava indo fazer um show. Depois, foram surgindo aí reportagens com muito mais informações a respeito daquele acontecimento, sobre a rota que eles fizeram, sobre a falta de sinalização, sobre a experiência do piloto que estava ali pilotando e outras séries de informações, tá certo, pessoal? Então, a notícia, ela é um texto que é mais reduzido, ele é menor, mais conciso. A reportagem, ele abrange, né, uma gama muito maior de informações, ok? E essa foto, observe, observe que todas as fotos que nós estamos mostrando aqui, trata-se do trabalho infantil. Então, essa criança, veja que aparece aí, em primeiro plano, uma bicicleta. Por quê? O que é que vocês acham? O que é que essa bicicleta nos revela aí nessa cena pessoal, não é? E a criança, mais uma vez, está de costas para o fotógrafo. Por quê? Ok? E o que é que ela está fazendo? Será que ela está fazendo um trabalho que é adequado para a idade dela? Será que ela não está em fase, em idade escolar? O que é que essa foto nos revela, ok? Então, que tipo de texto é... Onde esse tipo de texto é publicado? Geralmente, em jornais online, revistas online, ou físico, né, ou impresso, ok? Quais as informações um texto visual precisa ter para transmitir uma informação, né, com o texto escrito? Então, precisa focalizar naquilo que a intenção do fotógrafo, né, em mostrar. Olha o exemplo aqui de foto, reportagens de crianças também, que vivem trabalhando, que ficam exaustas, né, e a legenda logo abaixo. E essa segunda aqui, esse segundo exemplo também nos mostra, né, em todas essas crianças há uma seriedade que não corresponde com sua idade. Por dentro, mas por dentro, são o que são, o que querem ser. Querem o que querem ser? Desculpa aí, gente, a leitura. Vou ler de novo. Em todas essas crianças há uma seriedade que não corresponde com sua idade. Mas por dentro, são o que são e querem o que querem. Crianças que querem brincar, né, com certeza. E anota aí, ó, a foto reportagem é uma reportagem por meio da fotografia. O nosso desafio da hora é você fazer uma homenagem aí à nossa cidade de Ipojuca, que fez aniversário, 176 anos, no dia 30, né, de março. Então, olha, procura um tema bacana, um tema legal e faz aí as tuas fotos reportagens, tá? Leva pra tua sala de aula, pede pro professor imprimir, faz uma exposição sobre os 176 anos de Ipojuca através das lentes, das câmeras, tá? E na aula de hoje identificamos aí as características da foto reportagem. Aqui estão as nossas referências. O nosso muito, muito obrigada. Fiquem bem e até a próxima, pessoal. Tchau!